Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, tamo juntos aqui com a Viviane, beleza? Ela já disponibilizou aí a última missão É... acha que encontramos tudo nesta masmorra? Você se lembra da porta trancada? Por um acaso eu tenho a chave, tá galera? Então as recompensas aqui que ela vai entregar para a gente e eu vou pegar essa maleta com certeza, né? Então o negócio é o seguinte, ela está falando daquela porta provavelmente lá que está trancada lá embaixo no esgoto, tá? Então se você está chegando aqui... Ah galera, eu consegui a nova mochila aqui também, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Mano, muito legal mesmo, mano, show de bola, tá? Essa daqui eu acho que eu vou usar ela sempre, gostei muito dela, tá? Então vamos descer lá no esgoto para ver se lá se liberou esse novo local lá para a gente poder estar explorando lá, tudo bem? Então se já chegou no canal aqui através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, deixe seu like no vídeo e vamos que vamos Chegamos aqui então, galera O negócio é o seguinte, ela está aqui já esperando a gente A gente já explorou aquele local aqui Então vamos explorar Opa, vai atirar mais um pouco Tá, vamos lá, né? A gente precisa, o negócio é o seguinte É... achar aquele... caramba, eu esqueci o nome dele Mas ele vai aparecer aqui, né? Deixa eu já eliminar esse daqui, esse cordão Provavelmente vai precisar liberar aquele espaço ali, né? Beleza, já tesourei ele Machadinho aqui, já vou gastar ele todo Tá E agora vamos tentar, isso mesmo É, deixa eu colocar agora o remo aqui Abriu, show de bola Então agora deixa eu ir bem na maciota aqui Que eu não sei Ó, enxado do pântano Então ainda não tem aquele outro, aquele novo zumbi lá Deixa eu colocar esse daqui Vou eliminar todos eles assim mesmo, beleza? Que é facinho Eita, pega! Caramba, veio logo um tritão, mano Caramba, ferrou, hein? Eu devia ter colocado a arma, mas vamos assim mesmo, não tem problema Que susto, hein, velho? Tá Esse cara, esse tritão ele sempre me assusta, mano Show de bola E ela fica só olhando ali, só Tipo, bate aí o bestão Beleza, já é eliminado Depois eu pego esses itens aqui dele É o seguinte, eu vou trocar pra cá Porque quando eu vim lá o... Deixa eu já comer aqui Show de bola E vamos explorar aqui agora o local Vamos ver, vamos abrir essa portinha aqui O que será que vai ter aqui, hein? Eita, pega! Logo um berserker, mano Show eliminado a pistola mesmo Caramba, velho Se eu tomar a porrada dele vai ser sinistro, hein? Já era, não esperei nem dar uma porrada Porque eu não sei se essa porrada dele vai ser o suficiente pra me matar Tá Eu já eliminei a pistola mesmo Bem, aqui não teve nada Só esse zumbi aqui asqueroso Ficou aqui incomodando a gente É, não tem nada ali também É... veja só isso O que que é? Ah, tira isso de mim Deve ser um zumbi Mas deixa eu... Vamos abrir isso aqui primeiro Beleza O negócio é o seguinte E aquele zumbi ali eu não sei o que que ele é Mas eu vou colocar Uma arma um pouquinho mais cheia aqui Deixa eu ver Vou colocar essa daqui mesmo Beleza Não sei como que é Deve ser algum... Peraí pra ela tá com medo, né? Seiscentos e cinquenta Sanguessuga Pútrida Sei lá como é que é Eita, pego Ele viu a gente Ah, ele dá o... Ah, é de boa, galera É de boa Tranquilo Deixa ele dar... Encher o dano aí Agora eu vou encher a energia aqui Coloquei o kit médio Ah, vou matar ele na katana mesmo Então super tranquilo Ó lá, já fizemos a eliminação Obrigado Tá, ela agradeceu aqui a gente aqui E foi embora Tá, deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa aqui E vamos ver se ele dropa alguma coisa Já tem itens aqui Show de bola Deixa eu já colocar essas coisas pra cá Pra não ficar... Deixa eu ver o que ele dropou Ah, dropou itens normais Não colocou nada de diferente assim Vamos subir lá Pra ver se concluiu aí com ela Porque aqui embaixo a gente No último vídeo aí, galera É, acompanha aí É, depois eu pego esses itens aqui Que eu vou ter que descer pra fazer a missão ali Beleza? Vou voltar lá pra ver se a gente concluiu com ela Isso aqui a gente já abriu nos outros vídeos, né? A gente já viu que tem o chefão ali É, ali eu acho que não vai ter mais ele Tá? Então vamos voltar lá pra ver o que acontece Show de bola Voltamos aqui É, vou lá conversar com ela E galera, tem aí na descrição do vídeo aí O grupo do WhatsApp, tá? É, do nosso grupo aí Então, ó Show de bola Já vou pegar esse aqui Então, é, entra aí, tá? Obrigado pela ajuda Tá? Agradeceu aqui Então é isso, tá, galera? É, eu acho que não vai ter mais nenhum personagem aqui Vamos ver a reputação Tá, Viviane Ó, pegamos todos os itens aí com ela Beleza? Todos completados aí Agora é só esperar esse próximo estranho aqui Que provavelmente vai ser um destes aqui Tá, galera? É, tem esse carinha aqui também Provavelmente vai ser um destes Deixa eu já pegar meus peixes aqui Que eu acho que eu não peguei Tá Show de bola Já tem a maletinha ali para o próximo nível Tudo bem? Então se assistiu até aqui Deixe seu comentário Deixe seu like no vídeo aí Visite também o canal parceiro aí Twitter Games 2019 E eu te espero no próximo vídeo Falou!